O vice-governador do Paraná, da Cipiana, cumpre a agenda na região oeste do estado. Ele está participando de uma série de eventos e discussões e conversou com a nossa equipe sobre o momento da economia paranaense que, mesmo na pandemia, se desenvolveu e, nesse momento, ganha ainda mais fôlego com investimentos e geração de emprego. O empresário, não só do Paraná, como do Brasil inteiro e de outros países, eles entenderam que aqui no Paraná é um estado forte, é um estado progressista, um estado que tem uma produção do agronegócio muito forte e que a tranquilidade política que a gente vive hoje no estado, com a nossa Assembleia ajudando, sob maneira, todos os nossos projetos, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a gente conseguiu dar um salto na frente e sair na frente dos outros estados brasileiros. Com isso, permitiu esse avanço no estado do Paraná e que, no ano passado, nós conseguimos ser o primeiro estado brasileiro em proporcional emprego de carteira assinada. O comércio, sem dúvida nenhuma, vem crescendo, está em torno de 9% acima daquilo que aconteceu em 2019. Isso significa que a gente está crescendo, apesar de todas as dificuldades.